Nesse lugar que você mora tem dois joios, tem dois joios, são duas pessoas do maligno e que estão contra você Você está como um trigo sendo abafada, abafado por esses dois joios E a Bíblia diz que quem coloca esses joios perto do trigo, perto de pessoas como você, é o próprio inimigo A Bíblia diz que foi o inimigo que fez isso O inimigo colocou dois joios perto de você, para sufocar você, para abafar você e para parar você Mas escuta com muita atenção, escuta com muita atenção porque eu vou te mostrar tudo o que Deus mandou aqui E antes de tudo, coloque seu nome aqui nos comentários, segue esse vídeo Diga, pastor Rodrigo, eu senti, logo quando eu cheguei nesse vídeo, eu senti que o Senhor estava falando comigo Por isso, fala que a serva do Senhor ouve, fala que o serva do Senhor ouve Preste atenção, aí onde você mora, no lugar onde você mora, exatamente onde você mora, existem dois joios São duas pessoas do maligno e que estão perto de você como se você fosse um trigo Que esse joio está atacando, chupando teu sangue, sugando tua vida e tirando teu ânimo Querem te matar, são pessoas do maligno, cheias de maldade, cheias de piadinha, cheias de problemas Você sabe quem são essas pessoas, mas Deus não é que lhe vê que tu não deve agir E sabe por quê? Porque quem vai agir é ele A Bíblia diz que os trabalhadores chegaram até Jesus e disseram Deixa que nós venhamos arrancar o joio Jesus disse, não Deixa que na hora certa o Pai do Céu vai arrancar E Deus manda dizer que a data já está marcada Para arrancar esses dois joios Essas duas pessoas do mal de perto de você Porque quando Deus arranca, ele faz bem feito Não reaja, mas fique na posição Porque Deus vai arrancar os joios que estão te prejudicando Por isso eu quero orar por você Para Deus te dar condições de você suportar tanta afronta que você está vivendo Eu aguardo o seu nome aqui para orar por você E aí Obrigado.